E agora, seguinte, minha amiga, esse prato tá tudo, hein? Sabe tudo e mais um pouco? Peixinho que a Fê acabou de comentar com o que a gente deve consumir. Não só na gestação, né, gente? Na vida. Com uma musselinha de banana da terra que dá cremosidade, dá aquela pegada, aquele prato suculento e muito sabor. Carlinha, ela acha bem-vinda. Tudo bom, Carol? Tudo bom, Carol? E você? O que você aprontou? Tá tudo bem? Eu tô... Que tá com o olhinho vermelhinho. É, não sei. Ontem eu tava lá no restaurante e aí... O que aconteceu? Com o olhinho vermelho. É, não sei se eu machuquei. É, mas não dói? Não, incomoda só um pouquinho. Depois do programa você vai... Ah, você já fez? Já viu tudo? Já, já, já. Já tô pingando... Colírio direito. Colíriozinho pra reabsorver. Que aqui, como a gente tem sempre muitos especialistas, hoje não temos oftalmo, mas é sempre bom, né? Temos aí muitos fédicos pra conversar. Ou sim, é. Não, e precisa se cuidar, né? Qualquer coisinha que apareça a gente tem que cuidar, né, Carol? Tá certíssima. Menina, que receita linda, barata, porque você escolheu um peixe super acessível, saboroso. Só qualquer peixinho branco, na verdade. Pode ser qualquer peixe branco. Polaca, pescada, é, o... Qualquer peixinho, o filézinho branquinho, né? São Peter, qualquer um deles. Tá aí. A gente vai usar, então vou começar com os ingredientes pra vocês do peixe, tá bom? Na tela. A gente vai usar oito filés de peixe, seis colheres de sopa de vinho branco, uma colher de sopa do suco de limão, pimenta do reino a gosto, um dente de alho espremido e sal também a gosto. Simples assim, vamos lá. A gente vai começar pelo peixe, vamos fazer uma quantidade um pouco menor pra dar tempo dele cozinhar, tá, Carol? Porque, e assim, essa receita, ela é legal porque a gente consegue também fazer ela no forno, tá? Cobre com papel alumínio. Micro-ondas, não. No micro-ondas, não. Você sabe que eu adoro o micro-ondas, né? Eu sei, é, por isso que eu te perguntei. É porque nós vamos enrolar. Ah, se não, daria. Se não, daria. Tá bom. Tá? Tem o segredinho que tem rola de novo. Como nós vamos enrolar ele, ele vai demorar mais pra no centro ele não ficar cru, tá? Eu não vou colocar todos os ingredientes inteiros, porque a gente tá só com dois filés. Tá. Tá? Aí. Que é aquilo que eu falei, que é pra dar tempo da gente também cozinhar. O alho. A cebola, o sal, o sal, aí eu vou colocar pimentinha, então você fez uma marinadinha. Isso. Aí o vinho branco combina muito, então, com peixes leves assim, né? É, limão, vinho branco e alho. É o segredo. Não tem erro. Ontem em casa eu fiz um refogadinho de pimentão, cebola e tomate. Ai, que delícia. Aí alho. Aí no fim coloquei uma... Não fui nem eu, tá? Foi meu marido. Ai, que bom. Aí melhor, né? E aí coloquei o... Como é que fala? O vinho. Aí coloquei o peixinho por cima, um pouquinho de azeitona e o azeite só no final. Fica tudo de bom. Fica pra gente restaurar. Fica o fogo baixinho, deixa aberto pra não juntar água e acabou. Sensacional. Tá? Olha lá. Então aqui, eu só vou pegar o peixe. Tá? Ele tem que ficar quanto tempo nessa marinadinha? É uma marinada rápida? Tá rápida. É só passar o peixe mesmo. Peixe, assim, quando tem limão principalmente, eu não deixo porque senão ele fica muito azedo. Tá. Tá? Quer usar qual? Vou colocar essa pra cá. A boca pequenininha. A pequenininha? Essa bom. Aí daí eu vou enrolar com a pele pra fora. Colocar na panela. Na travessa é a mesma coisa do forno, tá? Tá. Tá, enrola. Ah, então é agora que você já mantém o enroladinho. Já mantém o enrolado. Tá? Olha lá, que bonitinho. Aí eu vou pegar esse molhinho. Ai, que delícia. Tá com o aroma do vinho, né? O álcool evapora e só fica o aroma, gente. Só fica o aroma. Olha lá, tá? E aí nós vamos deixar aqui cozinhar enquanto a gente vai fazer a mucelinha. Quanto mais fininha a peça, melhor você acha pra ele ficar enroladinho assim? É, e sempre começar pelo lado fininho do peixe, indo pro grosso. Tá. Tá? Tá. Ó, a gente vai mostrar aqui. Vamos deixar o nosso aqui. Já coloquei no set, daqui a pouquinho você dá uma olhada. É, eu vou dar uma... Quer dar uma tampadinha? Vou tampar pra ser mais rápido. Vamos só... Quer mostrar aqui, menino? Normalmente eu deixaria sem tampar. Aí, ó. Peixinho enroladinho no fundo da panela. Eu não consigo virar muito porque eu tenho medo... Aí. Olha lá que bonitinho. Acabou, gente. Vou tampar então pra dar o tempo correto. É muito simples. Vamos pro... Nossa, mas tá um aroma maravilhoso. Ingredientes, então, do nosso molhinho. Ah, a gente tá só reprisando pra vocês um pouco dos ingredientes. Agora vamos pro molho de mostarda. Aqui tem um molho de mostarda. Molho de mostarda... Não, molho de mostarda pode ser depois. É por último. Podemos ir pra musseline de banana da terra, então? Tudo certo pra você? Então tá. Musseline, que na minha ordem tava invertido, mas musseline de banana da terra. Vamos usar quatro bananas da terra. Ô, coisa boa. Pelo amor de Deus, como é gostoso. Uma colher de sopa de manteiga gui e meia colher de café de sal. Quero ver o segredinho da sua banana da terra, tá? Eu cozinhei a banana antes, tá? Porque ela vai demorar uns 15 minutos, 20, pra cozinhar. Tá. Tem que ficar molinha. Ela vai começar a estourar, tá? Eu gosto, Carol, de trabalhar com banana mais madura. Tá. Tá? Tanto que as pessoas vão olhar aqui e vão falar assim, Nossa, mas isso aí tem cor de gema. Não parece aquela banana da terra cinza. Aham. Mas é porque ela tá mais madura. Madurinha. Então, assim, quem quer um almoço menos calórico, vai comer ela mais verdinha. Mais verdinha. Quem não se importar... Mais madura fica mais gostosa. Mais madurinha fica mais gostosa. Mas ela tem uma quantidade maior de amido e de açúcar também. Tá. Tá? Mas uma banana, não, mas aí que tá, né? Isso é interessante a gente comentar. Ela tem um tamanho adequado, de repente, a quantidade necessária ali da refeição do carboidrato mesmo, né? Vai dar duas colheres de sopa mais ou menos. Só não vai colocar mais o arroz, mais o purê. A banana é o carboidrato da receita. E assim, a ideia aqui é a gente combinar os sabores. Então, é o doce da banana com o ácido da mostarda, com a textura do peixe, né? E com o salgadinho da alcaparra. Da alcaparra. Tá bom? Então, daí o que eu vou fazer? Tá vendo? Já tá quase pronto. Sério? Sério. É rápido assim esse peixe? É muito rápido. Gente, melhor ainda. Vou abaixar um pouquinho. Pode, pode deixar no papo. O cheirinho, que delícia. Não, tá fantástico. Aí, gente, nós vamos fazer assim. Vou limpar minha mão aqui, só. Tá. Vou colocar isso aqui. E aí, nós vamos pegar a banana, colocar numa panela, tá? Tirar a pele toda. Então, a banana tava desse jeito, tá? Na hora que eu cozinhei, ela fica escura. Mas, ó. E a banana molinha. Você usa a casca pra outras receitas? Aquela caponata, com a casca da banana, que fazem muito da banana verde, né? Eu uso muito pra bolo, isso aqui. Legal. É muito bom. Ele entra como... Ele entra... Diminui farinha. Ele diminui a farinha, deixa o bolo mais cremoso. Em alguns casos, eu não chego nem a pôr farinha. Eu, quando muito, uso assim, tipo uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha. Puxa, a gente não joga fora, não. É muito legal. A casca da banana... E bate no liquidificador. É, bate tudo. Sensacional. Tá, bolo de liquidificador mesmo. Eu já comi grelhada com tempero. Fica muito bom. A assadinha. A assada, crocante. Pode virar chipzinho, né? Boa. Assim, ela cozida não vai dar pra virar o chips. Tá. Tá? Teria que ser crua. Tá. Tá? Que daí você deixa no forno bem baixinho também. Quem quiser fazer chips em casa, a gente tem que lembrar que não é pra pegar e botar no forno a 180 graus. Tá. É no forno a 50, 60 graus que ela vai diminuindo e vai secando. Vai murchando. Tá? Ah, mas demora muito. Demora. Demora. Demora pra caramba, tá? Pra ficar bom, demora. Mas, ó, não descartem. A casca é saborosa. E super nutritiva, cheia de fibras. É. Né? Show. Bom, aí, Carol, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa banana, vou dar uma picada nela assim, grosseiramente. Tá. Tá? E vou bater com o mixer. Assim, na receita que eu mandei primeiro pras meninas, se você acompanhou a receita, a receita tradicional da musseline, ela tem creme de leite. Tá. Então, pra vir aqui, eu tenho que tirar o creme de leite. Sem dúvida. Sem dúvida. Você tirou o creme de leite. Eu tirei o creme de leite e falei, mas eu vou botar um pouquinho de leite. Tá. Tá. Na hora que eu bati, eu vi que eu não precisava nem disso. Nem do creme de leite? Nem do creme de leite. Nem do creme de leite, porque assim, como a gente vai usar aqui, só ela já deu aquele sabor mais amanteigado. Entendi. Então, eu não precisava, porque o creme de leite, na verdade, ele é a gordura a mais. Tem. Tá. Porque dos preparos tradicionais, todos têm muita gordura. Aham. Né? E eu vi que a gente não precisa nem do creme de leite, nem do iogurte, nem do leite, nem nada. Nem de creme de ricota, nem de nada. Nada. Pronto. Nada, nada, nada. Vai gastar menos. Tem menos ingrediente e menos caloria também na receita. Muito menos. Até no peixe tinha azeite também. A receita tradicional minha até tem azeite. Pra vir aqui, gente, eu tirei o azeite. Ela... Não, é... Não, é o que eu falo. Esses extras, não. A Carlinha é muito engraçada. Deixa eu explicar pro público até entender. Esses extras até do azeite, do azeite, da gordura a mais e tal, são sugestões dos nossos chefes, que claro, vão deixar o prato mais saboroso. Mas claro que você assiste Você Bonita todos os dias, já ouviu algumas recomendações e tem o seu cardápio da sua nutricionista direitinho. Então, o que você vai usar? A quantidade que foi estipulada pra sua dieta e pro seu cardápio. Vai ficar saboroso também. Então, assim, com essa marinada que você fez e não acrescentou a gordura, já está incrível. Olha o aroma que tá aqui. Às vezes a gente não precisa dessa gordura mais. Então, é ensinar as pessoas até a ver que em alguns momentos não vai precisar da gordura. Não precisa. Né? Eu acho que isso é uma aula, né? E se precisar, finalizar frio sempre. Tá aí. Ou na salada que vai acompanhar o prato. Né? Muito bom. Então, agora nós vamos bater, tá? Com o mixer. Ó, ó. Incomizar assim, né? Que maravilha. Água na boca. Não, é muito bom. Não, água na boca. Esse purê, aquele purê que você fala assim, isso vale a pena. Isso vale a pena. Diferente, outro sabor, né? Diferente da batata do convencional. Ele tem uma pegada doce que você vai deixar salgado. Ai, tudo de bom. Aí, ó, tá pronto. Quem não tiver mixer, pode amassar no amassador de purê, tá? De batata. Mas eu acho até um purê de batata, eu acho mais... Né? Você sabe que eu gosto de resolver rápido, né? Você vai rapidinho ali na panela. Agora sim, você leva pro fogo. Isso. Agora eu vou levar pro fogo. E eu vou colocar um pouquinho de sal. Pra que que eu coloco o sal? Ele vai, inclusive, acentuar o sabor doce. Tá. Tá? Um pouquinho só de sal. E a manteiga guia que eu fiz daquele jeito que a gente já comentou aqui. Que põe no micro-ondas, ela vai separar a gordura da lactose. Tá impureza, aí você vai tirando. Aí põe no freezer. Tá, aí sobe de novo. Deixa, ele vai subir e separar. Lava na torneira. Tá com água filtrada. Você gosta muito... A guia dá um sabor, gente. A guia dá... Ela dá aquele sabor amanteigado, porque também assim, eu acho que a gente tem que lembrar que as coisas têm sabores tradicionais, que a gente não pode perder. Eu não preciso colocar aqui uma colher de sopa, duas colheres de sopa de guia ou de manteiga. Mas um pouquinho, pra dar tanto o aroma quanto a percepção no sabor, é super importante. Não, e a gente fez uma pauta na semana passada. Pode gostar um pouquinho mais? É, semana passada, a respeito das gorduras hoje indicadas, quando a gente usa uma gordura pra cozinhar, o que usar e tal. E a guia realmente aparece nessa parte do prato quente, deixar o azeite pra salada e ela não tem a lactose, tudo, enfim. É uma manteiga sem purezas, é uma fonte de gordura, somente gordura de proteína animal. Sim. Ponto, né? E que o corpo reconhece, então eu acho que você faz muito bem. Não, reconhece e a gente reconhece assim, porque nós fomos criados, né? A gente tem que falar de memória. Exatamente, falamos da banha do porco, a pauta surgiu daí, da banha do porco. Que passar a banha ali, ó, botar um pouquinho da banha, pode ser uma ótima. O problema é a colher de sopa da banha. É. Agora, um pouquinho pra você dar um cheirinho, pra você reconhecer aquele alimento, né? Porque a gente tem essa memória, a gente foi criada com todas as memórias gustativas. Então, é muito importante pra gente reconhecer o alimento, né? Muito bom. Nossa, o negócio vai ficar demais. É muito bom. Eu adoro isso aqui. E mistura, mistura. Gente, pra quem tem criança em casa, sabe, lanchinho, é um lanchinho super gostoso, um jeito de oferecer um purezinho, uma bananinha gostosa, sabe? É, combina muito com o peixe, né? O nosso, ó, tá prontinho aqui, já vou mostrar pra vocês. Eu já vou terminar. Mas, com carne e frango também, né? Com carne, com frango, como sobremesa, assim, colocar um iogurte pra gelar, bem gelado, parecendo um sorvete, bota isso aqui numa taça, frio daí. Ah, ele pode ser sobremesa também. Pode. Ai, que delícia. E come com iogurte. Gente do céu. Agora, o que vai dar o toque no prato saudável é o molho de mostarda que você vai fazer. Isso. Olha esse molho. Seis colheres de sopa de iogurte, três colheres de sopa de mostarda e duas colheres de sopa de alcaparras. Salzinho a gosto. Isso. E o caldinho da do peixe. Ah, fêmea. Ah, e usa um pouquinho do caldinho. Vai usar um pouquinho do caldinho do peixe. Então, ó, o caldinho do peixe tá aqui preservado. Tá? Show. Aqui é só pra não grudar, porque como a banana, ela tem açúcar, tem que mexer, gente, porque senão ela vai ficar que nem doce, sabe? Grudado no fundo da panela. Tá, caramelizando, né? Tá vendo que ela, que eu falei? Entendi. Na hora que ela começa a ferver mesmo, ela vai funcionar como um prato com açúcar mesmo. Aqui ferveu. Desligou. Desligou. Tá? Vamos deixar aqui. Reservamos. Vamos reservar. Vamos agora pro... Ah, já quer montar? Aham. Ou já vai pro molhinho? Vou pro molhinho, mas eu vou... Vai montar... Ah, porque a gente vai usar o caldinho, gente. Caldinho é sempre... Pode nunca descartar. Nossa, é muito bom. Porque fica um caldinho de peixe, lógico, né? O peixe cozinhou aí. Que boa ideia. Peixinho. Aí eu vou colocar... Mais ou menos umas três colheres de sopa do caldinho, tá? Tá. Vou colocar seis colheres de iogurte desnatado. Pra panela. A mostarda, gente, nós colocamos três colheres de sopa, tá? Mas, Carol, vai depender da mostarda que a gente tá usando, tá? Essa aqui, ela é super densa, tá vendo? Que ela é bem amarela. Porque a quantidade hoje de... As diferentes marcas de mostarda, tem umas que são super aguadas, que é aquele amarelinho clarinho, que não tem acidez nenhuma. Que diferencia o preço também. Então, assim, como eu tô usando essa mais forte, eu vou usar uma colher e meia. Não precisa colocar tanto. Não. Tá. Você gosta mais acidinho? Adoro mostarda. Adoro tudo isso que você tá usando. Adoro. Tudo que é limão. É, eu sou a louca do ácido, é isso? É, então. Na gravidez, então, pelo amor de Deus, eu fiquei maluca. Nossa, aí eu tomava limão puro. Limão puro, total. Total. Muita pimenta e limão puro. A gente falou de grávida, agora me lembrei disso com esse seu molhinho aí. Não é? Ah lá, que delícia. E vai dissolver, não precisa levar no fogo nada, nada. Vamos levar no fogo só um pouquinho pra esquentar, tá? Aí, aqui, vamos colocar... Pra ser bem quentinho. Eu vou provar o sal. Tem perguntinha, Glaucio? Ah, deixa eu aproveitar e falar, gente, até pra vocês mandarem perguntas. A gente vai falar de tendinite, já, já. Uma pauta... Quer colocar? Por essa? É, pode ser, tudo que tanto faz. Que essa vai mais rápido, tá? A gente vai falar tudo de tendinite, uma aula. Ah, prestem atenção, mandem perguntas, porque sempre tem muita dúvida. E olha, quem tem... Nossa, é um negócio complicado. Porque, dependendo da sua função, do seu trabalho, da sua rotina, você fica limitado pra uma série de coisas e você... Aí vem crise e tal, e você nunca sabe ali se você realmente conseguiu melhorar 100%. Inclusive, eu vou fazer essa pergunta pro nosso convidado. Quem tem uma vez, claro, pode desenvolver outras. Mas como a gente tem certeza que a gente solucionou o problema 100% dessa inflamação, será que é possível? A gente vai contar daqui a pouquinho. Não perca, já, já. Muito bom. Dor tem que fazer não doer, né? Então, a gente... É, 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 é... A dor é pra sinalizar algo, a gente tem que pensar dessa forma, né? Então, não é pra doer. Não é pra doer. É, pra tá tudo bem, sempre, doeu, tem alguma coisa ali. Então, Carol, agora eu deixo ferver, só rapidinho aqui. Nossa, mas que cheirinho bom. Não, é? Como que ele fica grossinho assim, sem colocar nada de amido? Por causa do iogurte e a mostarda, ela funciona como um limão no creme de leite. Ela talha ainda mais um pouco o iogurte. Legal, hein? Entendeu? Fica um creminho mesmo. Olha que coisa, gente, maravilhoso isso. Olha, servei uma galera super... Nossa, amei. Tô salivando aqui. É, é, calorias na tela, olha lá. Quem tava esperando aí, então, do peixe, 210 calorias. Eu acho que dá com duas postas mesmo, é o que vai dar, porque quase não tem gordura esse peixe. É. Musseline, 286 calorias, a quantidade que você vai comer do seu purezinho. Seja feliz, divirta-se, coma bem. Nossa senhora, o que que esse molho, o que que esse molho, pelo amor de Deus? É muito bom. Nossa, o musselinho tá demais. Olha o caparro. Olha lá. E aí nós vamos pegar a musseline. Muito chique, musseline. Como é que é a diferença? Amiga, eu acho que eu já te perguntei isso. A diferença da musseline pro purê? O purê, ele é mais amassado, mais grosseiro. A musseline, ela é mais lisa, mais fininha. Por exemplo, se eu amassar com amassador de purê, ela vai ficar grossa. Vai ficar aos pedaços da manteiga. Entendi. Aqui não, aqui ela fica lisa. Ela fica lisinha. Que nem a musseline de mandioquinha ou o purê de mandioquinha. A musseline, eu bato no mixer. O purê você amassa. Amassa. Então ele fica mais grumoso. Mais grumoso, mais pedaçudo, tá? Tá aí, pra quem queria saber a diferença também. Aí o purê em geral é feito com leite e manteiga e a musseline é feita com creme de leite. Com creme de leite, tá. E que no nosso caso não usamos... Não, nem pensar. Nada. Mas eu também em casa praticamente não uso creme de leite pra mais nada. Olha que lindo! Ai, Carlinha, vem! Muito bom. Menino, você vê esse prato e vai... Você viu isso? Pelo amor de Deus, que delícia! Hora de ser feliz. Carlinha, minha querida, conta pra todo mundo o Instagram que a gente encontra, então. O seu trabalho, esse trabalho lindo que você tá desenvolvendo dos alimentos maravilhosos. Quem não quiser fazer, encontra lá, né? Então, o Instagram é o Carlelagem Comer Bem e o site é o Comer Bem para Viver Melhor. E tem também o Face, né? E aonde tem todas as receitas, a gente tem um trabalho super forte hoje, Carol, nesse site com modo de vida, viagens, restaurantes e lugares bacanas pra você ir com criança, com tudo. Com filhos, a agenda, tudo mais. A viagem lá também, acompanhei, que delícia. Então, é muito bom, não é? Gostou, Carol? Gente, para. Pelo amor de Deus. Não é uma combinação 10? Chocada. Não, você combina muito bem. Ô, Glaucia, deixa eu te falar um negócio. Ela me conhece, ela olha assim pra mim, ela sabe quando eu amo? Quando a Carol faz assim... Não, gente, na hora que ela dá a segunda garfada, é sinal que ela gostou, viu? Eu tô aqui, acho que há uns 7 anos, eu sei disso. Qual a chance disso não tá espetacular? Niki! Ó, esse aqui eu vou pedir pra vocês guardarem na geladeira, que é peixinho. Gente, eu vou ser tão feliz com a hora do meu almoço. Mas não é bom? E você viu que faz assim? Parabéns. Super simples. Um beijo pra Gabi Esteves, nossa nutricionista. Arroba Nutricionista Gabi Esteves, que faz o nosso cálculo. Você encontra todo o trabalho da Carlinha. Siga mesmo, faz o prato. Gente, dá pra chamar uma galera pra jantar na sua casa, que você não vai fazer feio. Vai arrasar e vai gastar pouco. Obrigada. Obrigada, viu? Parabéns.